Glabson, divulgação oficial Repertório novo, é a seresta do HC 5.0 Estoura, vai! Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por fora ela é foda Eu estraguei tudo, o bug disse minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax, seu filho Céu, Heitor, gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Essa é a seresta do HC Pra bater no paredão, meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Quem gostou de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Juni, estúdio Evans Coladão com o Heitor Costa Estouro Sem comparação Sem comparação Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a dez eu vejo Se não durar não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era tô quem tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo ae Eu só te trocaria por outra de você Eu só te amo Eu só me Eu só me Eu só me O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela é quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Oh música meu bem Estouro Repertório pra ouvir bebê sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse em todo esse teu amor te espera lá embaixo Eu não tinha pra onde correr Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser, eu quero E é tudo nosso No HC, estou Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro Que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro Que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho E ao invés de bater boca Com muita gente bate cama Essa noite toda Enrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Eu vou ter que engolir orgulho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijar tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho É a seresta do HC 5.0 Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mudei meu corte de cabelo Que nessa noite vai chover Mudei meu corte de cabelo 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 Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valedores A qualidade dos seus valedores Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente Diz aqui na minha frente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor não vá embora Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, 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 ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, 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 ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, 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 ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilando Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí Livre pra voar, tão linda Não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilando Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí Livre pra voar, tão linda Não vá insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, oh 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 Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota É o HC e o Nelson, o Feria Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Nadson, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o Feria ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Alô, dinheiro de empréstimo Homem do dinheiro Solta, 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 menino Meu parceiro neto, veículos, o diferenciado Estoura, estoura pra tomar cachaça Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor Que não falei do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Alô, meu amigo Moral, Cleiton, CD Spancadão Samuel, divulgações Paredão dos primos Paredão PTzão Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei do seu Ouvindo as frases de amor Que não falei do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha A Bruna me enganou A Bruna só me traz, só me traz, só me traz A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me traz, só me traz, só me traz A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou Mas a Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou Mas a Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais Mais uma no volume 5 Foi o parceiro Neguinho lá do Estado de São Paulo Ô, sucesso bom! Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós porta é pressão Vem, cuide-me o som, choco, arrasta porrão Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós porta é pressão Vem, cuide-me o som, choco, arrasta porrão É bola, é bola, é bola Mulherada É bola, mulherada, vem curtir minha Pegar É bola, é bola, é bola Mulherada É bola, mulherada, vem curtir minha Pegar Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer No meu piseiro Só dá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou botar pra moer Com o meu chameiro Só dá eu e você Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Porra! Esquima 7! Travando o nosso sétimo Cielo e Alvinho pra todo o Brasil Vem jogar com a gente, menino! Vamos lá! Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ana tá maluca Gosta de jogar simbuca Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Ana tá maluca Gosta de jogar simbuca Ela pega na bola e pega no taco Fica sapa no buraco Pega direitinho Que eu te ensino a jogar Tá que vem, tá que vai Você sabe rebolar, fica aqui na minha pessoa Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça no rio, boca no abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Aonde? No cabaré, a noite toda, tô pegando o pilé No cabaré, a noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré, a noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré, a noite toda, eu tô pegando o pilé Oh, paixão, é mais um sucesso romântico Batonho do forró, ao vivo Paixão aos corações Sentado na calçada, eu vi a menina passar Toquei meu violão, ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente, acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Vem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar É de Wilson, show menino, volume 5 Tô vendo que cê tá em outra e que me esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode rir pra longe de mim Já não quero mais seu amor Eu decidi, não me iludir Vou procurar um novo amor Que me dê valor, me dê atenção O meu coração Tá na sonha